Nos últimos vídeos, vimos as duas coisas mais importantes em termodinâmica que provavelmente vos vão ajudar a passar na maioria dos exames. Vimos em que condições é que a pressão vezes o volume é igual a uma constante. E vimos que a pressão vezes o volume sobre a temperatura é igual a uma constante. Quando ocorre uma mudança em qualquer uma destas variáveis, a nova pressão vezes o novo volume sobre a nova temperatura é igual à pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial. Mais tarde falaremos sobre isso. A segunda coisa que se devem lembrar é que a pressão vezes o volume é igual a N, em que N é o número de mols. Mol é um número, como uma dúzia, mas uma mol é um número muito, muito grande. Aproximadamente igual a 6 vezes 10 elevado a 23. E então N vezes R. R é a constante universal dos gases ideais e é igual a 8,13 Joule por mol por Kelvin. Vou confirmar este número antes de escrever. É 8,31 Joule por mol por Kelvin. Isto tudo vezes a temperatura. Lembrem-se, convertam-se sempre a temperatura para Kelvin. Vamos agora resolver um problema onde aplicamos esta equação. Imaginem que temos um balão. Temos um balão com um volume de... Digamos que o volume do balão é 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Estamos a falar de um balão grande. Tenho que imaginar um balão bem grande. Portanto, o volume é 1 metro cúbico e vamos supor que a pressão é igual a... Vamos usar um valor baixo. A pressão é igual a 5 Pascal, que é o mesmo que dizer 5 N por metro quadrado, certo? E vamos dizer que o balão está num ambiente razoavelmente quente. A temperatura é igual a 20 graus Celsius. Finalmente, vamos supor que o nosso balão está cheio de hélio. Gás hélio. A pergunta que vos faço é a seguinte. Quantos átomos de hélio existem no balão? Bom, vamos substituir os valores na equação. A pressão é igual a 5 Pascal, ou 5 N por metro quadrado, vezes o volume, 1 metro cúbico, é igual ao número de moles N, vezes a constante universal dos gases ideais, 8,31 Joule por mol por Kelvin, vezes a temperatura. Lembrem-se, e não vou parar para repetir isto, temos sempre de converter a temperatura para Kelvin. Qualquer que seja a nossa temperatura em graus Celsius, é só preciso adicionar 273 para convertê-la para Kelvin. 20 mais 273 corresponde a 293 Kelvin. Deste lado, temos 5 vezes 1 metro cúbico sobre metro quadrado, por isso ficamos com 5 N metro, que é igual a 5 Joule. 5 Joule é igual a N mols, vezes 8,31 Joule por mol por Kelvin. Este Kelvin e este Kelvin eliminam-se, portanto, 8,31 vezes 293. Vou fazer esta conta na calculadora. 8,31 vezes 293 é igual a 2.434 vezes 83. Vou anotar o número. N vezes 2.434,83 Joule por mol. Para obtermos o N, temos que dividir ambos os lados da equação por 2.434,83. Fica, então, que N, vou mudar de cor para quebrar a monotonia, N é igual a 5 Joule vezes 1 sobre 2.434,83 mol por Joule, e como estamos a dividir por isto, as unidades invertem-se. Este Joule e este Joule eliminam-se, e por isso é só preciso dividir 5 por isto, e obtemos o número de mols. Vou fazer o inverso do resultado que já tinha na calculadora, vezes 5, e obtenho 0,002 mols. Portanto, isto é igual a 0,0021 mol. Pode parecer-vos um número pequeno, mas vamos calcular a quantos átomos equivale este número de mols. Tenho que arranjar algum espaço livre. Vou apagar esta parte para poder escrever o número de abogadro. Ok, já tenho aqui um espacinho. Portanto, o número de abogadro... Espera, já vos disse o que é o número de abogadro? O número de abogadro é o número de partículas por mol. Já vimos que este número, o número de abogadro Na, é igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos por mol. Em cima estão os átomos, embaixo a mol. Se tiver 0,0021 mols, quantos átomos tenho? É só preciso multiplicar o número de mols. Isto é 0,0021, vezes o número de átomos por mol. Isto são mols. Vou escrever. Vezes o número de abogadro, que tem como unidade átomos por mol. Esta mol e esta mol cancelam. O número de abogadro, 6,022 vezes 10 elevado a 23, não nos podemos esquecer disso, vezes 0,021, é igual a 0,01. Portanto, isto é igual a 0,0126, vezes 10 elevado a 23, não nos esqueço de 10 elevado a 23, fica então 0,0126, vezes 10 elevado a 23 átomos. 0,0126 é o mesmo que 1,26 vezes 1 centésima, certo? E depois, claro, vezes 10 elevado a 23. 1 centésima é o mesmo que 10 elevado a menos 2, certo? Uma décima é igual a 10 elevado a menos 1. Por isso, isto é igual a 10 elevado a menos 2. Por isso, ficamos com 1,26, 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a 23, como são bases iguais, por isso somam-se os poentes, é igual a 10 elevado a 21. Portanto, temos aqui aproximadamente 126 seguido de 19 zeros, ou aproximadamente 1 seguido de 21 zeros, átomos de hélio. Esta é a quantidade de átomos de hélio que estão no nosso balão. Não foi um problema difícil, pois não? Só tem que se lembrar do número de abogado e que a constante de gás ideais é 8,31 Joule por mol por Kelvin. E tem ainda, obrigatoriamente, de converter a temperatura para Kelvin e ter a certeza que estão a usar as unidades corretas. Às vezes, como rasteira, podem dar-vos o volume em litros e tem que convertê-lo para metros cúbicos, ou a pressão é a atmosfera ou bar e tem que converter a pressão para Pascal, para Newton por metro. Mas, à parte disso, é só substituir os valores, resolver a equação e terem atenção à notação científica. Espero que tenham percebido a resolução do problema. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.